Saudações amigos do canal Agartha, estamos de volta com nossas videoaulas, em novo formato, um novo estúdio, novidades no canal, tudo novo. E escolhemos para esta oportunidade um tema central do nosso trabalho, que é a questão do mesocosmos, uma importante realidade da sabedoria das idades, da qual pouco se fala, apesar de representar nada menos do que a terceira grande chave dos mistérios herméticos. Mas antes de começar a desenvolver o nosso tema, aproveite a nossa vinheta para dar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Mas o que significa realmente este mesocosmos? Para responder a isto, vamos recorrer à célebre tábua de esmeraldas de Hermes de Megisto, que vocês já conhecem. Como sabemos, a primeira grande chave da tábua de esmeraldas é o macrocosmos, e a segunda grande chave é o microcosmos. Ou seja, assim como em cima, também em baixo. Então, o mesocosmos é aquilo que surge quando harmonizamos os universais do superior com os universais do inferior. Mas como esta chave representa uma síntese e um objetivo do processo hermético, ela só vai aparecer à medida que o próprio processo descrito na tábua de esmeraldas vai se descorrendo, tal como na prescrição hermética de subir ao superior e depois descer ao inferior para obter a glória de todos os mundos e alcançar a plena liberação. Por isso, podemos ver o mesocosmos como uma síntese dentro do processo dialético da evolução. Contudo, aqui existe realmente um mistério maior, uma vez que o caminho do meio nunca é simplesmente o meio do caminho. O potencial do elemento central de abarcar o todo é sempre muito grande. Como sabemos, Hermes descreveu, na conclusão da magnífica tábua de esmeraldas, ser ele mesmo o detentor das três partes da sabedoria universal. E a terceira parte representa justamente este mesocosmos. Ora, toda a ciência hermética visa equilibrar e transcender os contrários. E os mistérios originais focalizaram essencialmente a relação entre o superior e o inferior, ou o céu e o homem, para realizar justamente o paraíso na Terra, que é o mesocosmos. No entanto, este supremo mistério da revelação, que é o universal dos universais, chegou a se perder até mais do que os restantes, em função dos contrastes que ele possui em relação às questões mundanas. O tema social é de longe o mais delicado de todos, porque ameaça sempre interesses muito arraigados. De modo que, pouco a pouco, a excelência da doutrina social áurea foi se perdendo, se cristalizando e se tornando impura. E hoje, as utopias sociais tentam em vão resgatar, aqui e ali, alguns dos traços dos antigos ideais. Mas todas elas falham amargamente, porque não reconhecem os caminhos para se chegar a isto. E acontece, então, que o mesocosmo apenas desperta realmente, depois que harmonizamos o macrocosmo e o microcosmo. De modo que, para alcançarmos a realidade social perfeita, é preciso antes alcançar esta grande harmonia entre o universo e o indivíduo. E que representa, em suma, a questão da espiritualidade, como se costuma dizer, já que, na prática, a verdadeira meta é, de fato, a própria integração das diferentes dimensões da existência. De modo que a organização do mesocosmo depende da maestria sob os contrários, tornando as ciências do mesocosmo como a suprema grande chave hermética dos universais. Posto isso, devemos observar também que todos os cosmos, macro, meso e micro, possuem dois aspectos centrais, que são o tempo e o espaço. De tal modo que uma coisa está diretamente associada à outra e não pode existir sem ela. As pessoas não costumam imaginar que a verdadeira espiritualidade, por exemplo, representa uma ciência que evolui no espaço-tempo, que tem os seus ciclos e iniciações, e que os ambientes de atuação são tão importantes quanto o tempo de dedicação às práticas. Por essa razão, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. A primeira metade está intitulada como Calendários de Evolução, onde iremos dar maior ênfase à questão do tempo, especialmente o estudo dos senhores do tempo ou chamados cronocrátores, os construtores das civilizações. E no segundo momento, já intitulado como Territórios da Evolução, vamos aprofundar, então, a questão do espaço, já dando nome aos bois, demonstrando situações históricas onde estes ciclos têm se manifestado, inclusive, na própria realidade brasileira em curso. O conhecimento profundo que a humanidade dispõe sobre si mesma vai muito além daquilo que ela costuma imaginar. Imagine ser possível conhecer a missão de cada geração. Imagine conhecer a natureza de cada ciclo social e saber, então, qual o modelo político a ele necessário. Imagine conhecer em detalhes os objetivos de cada civilização do planeta. Enfim, ser capaz de responder definitivamente, em detalhes, a grande pergunta sobre de onde viemos, quem somos e para onde nos dirigimos. No obstante, nós temos falado aqui de três cosmos. Então, como fazer para discernir a qual cosmos pertence um ou outro ciclo? Afinal, como dizem os hermetistas, existem rodas dentro de rodas, ciclos dentro de ciclos. Pois bem, no simbolismo universal da geometria, da matemática, nós temos um símbolo que é muito especial para trabalhar os ciclos e as escalas de evolução, que são, que é o zero, certo? Então, o número de zeros que tem um numeral indica a sua escala, a sua dimensão, a sua aplicação. Ou seja, a escala decimal se refere ao microcosmo, a escala centesimal se refere ao mesocosmo e a escala milesimal se refere ao macrocosmo. Qualquer evolução menor do que essa, decimal, não pertence ainda à evolução propriamente humana. Qualquer evolução maior do que essa supera a evolução humana como tal tranquilamente. Talvez apenas os grandes budas consigam trabalhar na prática essas grandes realidades cósmicas das vastidões do universo. Também chamamos essas correlações de fractais. Fractal é uma relação decimal entre uma dimensão e outra das evoluções da vida. Possuir informações muito precisas sobre a evolução das coisas é realmente uma dádiva bastante grande. Na verdade, costuma ser muitas vezes um segredo. Porém, estamos em épocas de revelações, em tempos de consumação das coisas. E existe uma ciência simbólica que permite aproximações assombrosas dos fatos. É a doutrina cronocrator, que segundo alguns, veio lá do tempo da Pérsia e até o final da Idade Média, quando começou a se perder. Mas agora ela é resgatada para ajudar a construir as novas civilizações das Américas, como de fato as suas dinâmicas já vêm fazendo há séculos. E este é, então, um estudo realmente muito bonito e especial, porque trata de um conhecimento bastante exato e secreto, que faz a ponte entre outros saberes relacionados ao macrocosmo e ao microcosmo. E traz informações muito precisas sobre as transformações das sociedades, inclusive sobre o Brasil. Os senhores do tempo, a que se refere este tema, remete aos planetas Saturno e Júpiter, que assinalavam os ciclos sociais na Antiguidade, e cujas conjunções fazem as pontes temporais entre o individual e o planetário, ou entre o micro e o macrocosmos. Os ciclos dos cronocrátores são de quatro tipos, estando muito presentes nos calendários sociais, mas eles também são muito fortes quando duplicados ou espelhados, em função da força do ritmo e da dialética histórica, certo? Inspirando também nisso o simbolismo das pirâmides, ascensão e descenso, assim como simetrias, entre um momento e outro momento, de começo e de finalização. A conjunção básica de Saturno e Júpiter, ela tarda 20 anos, chama conjunções sinódicas. É famosa, por exemplo, pela Estrela de Belém, se diz muitas vezes que isso teria sido uma conjunção de Saturno e Júpiter. Corresponde, no caso, também ao Katun, um dos Maias, o ciclo de 20 anos, que é a base do calendário maia. E quando duplicado, quando espelhado, corresponde ao ciclo muito famoso da Bíblia de 40 anos. Passamos agora para conjunções primárias, que são de 60 anos. Essas conjunções, elas correspondem às gerações dentro da doutrina dos cronocrátores. Esse ciclo de 60 anos, esse ciclo é muito usado na China. O calendário chinês se baseia nesse ciclo, através do cálculo de 5 vezes 12 anos, os 5 elementos vezes os 12 anos do seu calendário anual. E quando espelhado, também, a própria cultura chinesa trabalha com essa questão dos 120 anos. Eles também trabalham muito. Se estudar essa astrologia chinesa, você vai ver essa realidade. O próximo ciclo de as conjunções secundárias são de 200 anos. Aqui nós temos os ciclos sociais. Aqui é o momento em que as conjunções ocorrem nos mesmos elementos a cada 200 anos. E quando é duplo, essa conjunção, acontecem os chamados Bactuns, que é também um importante ciclo maia de evolução social. Finalmente, nós temos as grandes conjunções dos cronocrátores, que são as conjunções terciárias. Ocupam 960 anos, englobando quatro dessas conjunções médias. Então, aqui nós temos a questão dos milênios, os famosos milênios da evolução, que é o período que tarda, então, para ocorrer toda uma evolução social, uma construção social, os quatro planos, os quatro estágios de consciência que acabam se cristalizando nas quatro classes sociais. Então, a ideia do milênio. Que, quando duplicado, nós temos a era zodiacal, de dois mil e poucos anos, que todos conhecem bastante bem. O simbolismo das conjunções de Saturno e Júpiter atende com efeito uma dimensão espaço-temporal cíclica necessária ao tema da sociedade em transformação. A reunião desses dois planetas é como projetar objetivamente a evolução da espiritualidade no espaço-tempo, inclusive no plano social. Isso nos leva, então, ao item seguinte. Já observamos, pois, a natureza dos ciclos cronocrátores. Será, porém, na análise factual que esse tema começará a parecer mais tangível. E aquilo que mais merece destaque aqui são os ciclos sociais das conjunções secundárias ou de 200 anos, que insuflam transformações socioculturais, com o poder de determinar, inclusive, a mudança de capitais, políticas e culturais nos impérios e nos continentes, sugerindo uma renovação das coisas. O assunto mereceria um estudo exaustivo dentro das transformações culturais humanas desde a antiguidade. Mas é no período cristão que podemos observar algo mais objetivo. Apresentamos aqui estes ciclos formando uma pirâmide de ascensão e descenso ocupando os dois mil anos da era cristã. Partindo das primitivas iniciativas cristãs das comunidades originais, desde as catacumbas, primeiras iniciativas dos cristãos primitivos, organizando a sociedade medieval, alcançando o seu ápice na Baixa Idade Média, e depois começando um ciclo de descenso e desconstrução sociocultural. E realmente merece destaque este segundo milênio, que nos é mais conhecido, mais próximo. E são ciclos que os historiadores têm já estudado e os cientistas sociais também conhecem bem a fundo essas mudanças culturais da Europa. Contudo, as coisas também podem acontecer ao mesmo tempo e de formas diferentes em distintas latitudes e longitudes do planeta, dentro de uma história mais ou menos contemporânea. Em meados do último milênio da história europeia, as Américas foram redescobertas. E desde lá começou um novo ciclo, uma nova construção cultural, continental, civilizatória, no território do novo mundo. Então, nós vemos o Brasil estando sujeito, de uma forma exclusiva, a um complexo processo de construção sociocultural, de tal sorte que, a cada 200 anos, a sua capital muda de região. Primeiro no Nordeste, depois no Sudeste, agora no Centro-Oeste, e, por lógica, vai seguir esse processo até chegar na Amazônia e depois, finalmente, no Sul, o Sul que foi a última região a ser incorporada na sociedade nacional. Então, aquilo que acontecia antigamente nos impérios antigos, agora também acontece no Brasil, em função da sua grande territorialidade, dentro de uma lógica positiva, construtiva de evolução e de integração das energias sociais. Atualmente, estamos entrando no terceiro ciclo social do Brasil, através da sua terceira capital federativa. Isso significa uma energia do guerreiro, do idealismo, do socialismo, enfim, a consagração do material ao superior. Certo? E, já linkando a questão espaço-temporal, já mais objetivamente, nós organizamos também essas quatro direções nacionais dentro dos doze signos do Zodíaco, de modo que cada geração corresponde a um dos doze signos. Hoje, nós estamos ainda sobre a energia do signo de Leão, que organizou a última capital, em Brasília, e já estamos rumando, já, 2020, muito breve, para o futuro signo do elemento fogo, do terceiro ciclo social, que é o signo de Sagittário. Ok? Então, é um signo muito positivo para a colocação das ideias novas, do idealismo, das grandes viagens. Então, quem sabe, através disso, podemos consumar o sonho dessas gerações, de transformar o mundo num lugar melhor. Muito bem, estamos chegando no final da nossa apresentação, e para quem tiver interesse em aprofundar nesses assuntos, nós temos, além dos nossos blogs e vídeos, também alguns livros sobre os assuntos tratados nessa aula, como esse volume aqui, o Tricosmos, tratando do macro, do meso e do microcosmos, temos os cronocrátores e a construção da história e também o Brasil, o livro do tempo, falando dos ciclos sociais brasileiros, que também integra uma coleção de trabalhos nessa linha da evolução nacional da civilização brasileira. Os links da editora estão no final do vídeo e também debaixo da descrição do vídeo. Agradecemos então a sua companhia, deixe seu comentário e compartilhe com as suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade.